Olá, estudantes! Boa tarde, boa tarde ou boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês e hoje a gente vai falar um pouquinho ainda das partes da casa e também sobre prepositions of place, também de preposições de lugar. Já puxa o caderno que é um exercício de revisão, vocês vão ter exercício de caderno aí, tá bom? Então, gente, olha só, aqui eu trouxe as partes da casa para que vocês consigam entender os exercícios. Então, vamos revisar? Bedroom, é o quarto, bathroom, banheiro, kitchen, cozinha, dining room, a sala de jantar, living room, sala de estar e garden, o jardim. Agora, o exercício aqui, gente, na verdade não é exercício, ainda é revisão, tá? Então, olha só, there is a bedroom, a bathroom, a kitchen, a dining room, a living room and a garden. Então, é uma casa que compõe aí, esses cômodos compõem essa casa, tá bom? Então, olha só, a gente tem imagens aí de mais de uma sala de estar, tem imagens de mais de um quarto, é isso? Não, tem só um quarto, na verdade tem imagem que parece o canto de um quarto de computador, então assim, a gente vai analisando diversas situações, olhando os cômodos da casa para poder nomear o lugar da casa que é. Por exemplo, onde tem sofá, televisão, mesa de centro, geralmente é na sala de estar, living room, onde você vê os eletrodomésticos, como fogão, geladeira, micro-ondas, geralmente é kitchen, cozinha. Já uma mesa, uma sala que tem uma mesa grande com cadeiras ao redor, geralmente é ali onde as pessoas têm suas refeições. Então, é dining room, chama assim, sala de jantar, mas tem todas as refeições ali, não é? Então, vamos lá, gente, a exercício. Esse exercício, aqui eu fiz a primeira questão como exemplo, coloca o cabeçalho, tudinho bonitinho. O exercício 1 pede, onde você encontraria esses itens da sua casa? Eu vou pedir para que vocês copiem até a parte desses nomes aqui, desses objetos. Já a parte de desenho, não é necessário que você desenhe. Então, você vai fazer ou um círculo ou um quadrado e escrever dentro isso daqui. Bedroom, bathroom, kitchen e living room, tá bom? Para você poder responder. E como eu disse para vocês que onde você encontraria os itens dessa casa, na sua casa, então vocês vão ter que ligar, gente. Isso daqui é por lógica. Ninguém coloca uma cama dentro de um banheiro, tá? Por favor. Então, não tem como ficar diferente o exercício de vocês, tá? Então, pausa aí, responde direitinho e aí dá o play para a gente corrigir. Já fizeram? Vamos lá, então. A primeira já está feita. Bed fica bedroom. Coach, que tem aí. Para quem não sabe, coach é sinônimo de sofa, que é o sofá. E onde se encontra isso? Fica na living room. Closet, closet. Isso daí é o quê, gente? É quase... não é um guarda-roupa, mas é como se fosse. É um lugar para que você armazena as roupas, os looks, né? Então, onde é que fica isso? Geralmente no bedroom, no quarto. Bath tub, que é a banheira. Onde é que fica a banheira? No bathroom. Table, aquela mesa grande de refeições. Kitchen. Microwave, o eletrodoméstico, micro-ondas. Na kitchen também. E dining room? D dining room, geralmente, aqui, nas opções que tem, melhor que tem na kitchen. A sala de jantar, geralmente no Brasil, a gente não tem muito separado isso. É na mesma cozinha, na maioria das casas, pelo menos. Mas dentro desses aqui, o melhor lugar para dining room é a cozinha, tá? Agora, a questão 2. Qual é a descrição correta para a imagem? Eu tenho uma casa, eu tenho 5 cômodos nessa casa. Então, qual a melhor descrição? Vocês vão ter que ler e entender a descrição dessa casa para poder marcar corretamente, tá bom? Não vou fazer a leitura com vocês, porque vocês já sabem ler e identificar os cômodos da casa. Então, só vou pedir para que pause e dê o play depois de marcar o x, tá bom? Até porque tem que pausar para copiar, não é? E aí? Já marcou? Então, vamos lá, gente. A melhor descrição é essa daqui. As outras opções, sempre tinha alguma coisinha que deixava ela errada. Então, a única que você poderia marcar era essa daí, conforme essa imagem. Terminou? Ainda não. Tem esse exercício aqui. Complete as frases com in, on ou under. É observando a imagem mesmo, tá bom? Então, vocês não precisam desenhar. É só observar a imagem e colocar aí na frase e responder, tá bom? Pausa, olha, observa direito e responde. Volta aqui para a gente corrigir. Vamos lá ver como é que ficou a letra A. Não era difícil identificar, né, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido, tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula, então. Bye, bye! Oi, oi, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito, muito bem. Estamos começando aí a nossa aula de matemática. Hoje, dia 12 do 11, vamos vir trabalhando aí, continuando com o nosso conteúdo de perímetro, sendo que estaremos realizando as páginas 29, 30 e 31, ok? Então, vamos lá começar aí a nossa aula. Bora lá! 5. Recorte a régua da aba e use para medir os lados de cada polígono a seguir. Calcule o perímetro de cada um. Então, tem que recortar ali e aí medir. Uma dica que eu dou para vocês, mediu esse lado, coloca que é medir. Mediu o outro lado, vai colocando a medida. Isso para todas as figuras. Depois, realiza o perímetro. Lembrando aí que o perímetro é a soma das medidas, tá bom? Do contorno. Então, você vai somando aqui tudinho, todos os lados. É a soma do contorno. É o total da medida do contorno. Então, você vai pausar o seu vídeo, vai medir, vai anotar aqui os dados e vai fazer essa somatória para calcular o perímetro. Pause o seu vídeo e realiza. Voltando aqui, vamos observar aqui, nós temos aqui o hexágono, né? Então, ele tem 6 lados que medem 3. Então, nós vamos simplesmente calculando o 3 somando aqui 6 vezes. Ou até 6 vezes 3, que também vai dar aí 18 centímetros. Tudo bem usar a multiplicação como também a adição. Esse triângulo, ele tem um lado que mede 4, outro lado que mede 5 e o lado que mede 3. Somando tudo, nós temos 12 centímetros, tá bom? Acertaram? Espero que sim. E nós temos a questão 6. Observe o polígono representado na malha quadriculada a seguir. Observando aí que esses quadradinhos que compõem a nossa malha quadriculada possuem os lados de 1 centímetro, tá bom? Então, aí está pedindo para calcular o perímetro desse polígono. Como que nós vamos calcular? Somando aqui o total desse contorno do polígono, ok? De 1 em 1 você vai contando até o final. Você já contou aqui, por exemplo, passa o risco para você não contar mais de uma vez. Então, aí, calcula o perímetro desse polígono. Pause o seu vídeo e realize com bastante cuidado, com bastante atenção, tá bom? Voltando aqui, a gente vai ter que esse polígono possui de 22 centímetros. Acertaram? Vamos lá, a gente tem bastante coisa para fazer. 7. Use a régua para medir os lados dos polígonos e, em seguida, determine o perímetro de cada um por meio de uma adição e de uma multiplicação, tá bom? Então, é para usar aí, medir os lados, escrever. Escreve os lados para depois você só fazer a somatória dos lados, das medidas dos lados, tá bom? Pausa aí o seu vídeo e realiza com cuidado, com atenção. Eu sei que você é capaz. Vamos lá, corrigir? Olha aqui, nós temos um quadrado, todos os lados. Nós sabemos que os quadrados possuem todos os lados iguais. Então, aí, nós temos 4 mais 4, mais 4, mais 4. São 4 lados que possuem 4 centímetros, né? E aí, fazendo essa somatória, nós temos 16 centímetros ou até mesmo 4 vezes 4, que também é 16, né? Lembrando sempre que nós podemos utilizar a adição para realizar uma multiplicação, olha. É o 4 que se repete 4 vezes, se soma 4 vezes e na multiplicação é 4 vezes 4, possui aí o mesmo resultado. Vamos lá para o nosso hexágono. Nós temos esse hexágono, possui o lado 2, né? Todos os lados têm 2 centímetros. Fazendo a somatória, nós temos 12 centímetros ou 6 vezes 2 também, que é 12, né? E aí, a letra C, que é um triângulo, o triângulo possui todos os lados iguais. E aí, nós temos 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. Ou também 3 vezes 3, não tem problema também, que é igual a 9, tá bom? No último sábado, Elisa deu 3 voltas nessa cicovia. Nesse sábado, Elisa percorreu de bicicleta mais de 10 quilômetros ou menos. Então, vamos lembrar. Em 1 quilômetro, nós temos 1.000 metros. Em 10 quilômetros, nós vamos ter 10.000 metros, ok? Então, vamos ver se ela percorreu mais ou menos do que 10.000 metros, tá bom? Como que a gente vai calcular? Ela deu 3 voltas nessa ciclovia. Primeiro, a gente vem calculando o perímetro dessa ciclovia e depois, sabendo que ela deu a volta 3 vezes, vamos multiplicar esse perímetro da ciclovia vezes 3, ok? Como que calcula o perímetro? Isso é exatamente somando as medidas de todos os lados. Vamos vir somando 350, 620, 380, 850, 750, que é igual aí a 2.950. Vamos vir fazendo o quê? Com o perímetro dessa ciclovia, multiplicando por 3, porque ela deu a volta aí 3 vezes, né? Multiplicando aqui, nós temos 8.850 metros. Logo, Elisa percorreu menos de 10 quilômetros, ok? Porque ela percorreu 8.850. E 10 quilômetros é 10.000 metros. Essa eu fiz com vocês, né? Vamos vir com o agora eu sei. Relembrando o que nós aprendemos. Nós aprendemos a ler e representar o tempo e horas, minutos e segundos. Lembra das nossas horas? Ponteiro, menor é das horas. Ponteiro, que é no meio termo, ele vai ser dos minutos. E o maior é dos segundos. Nós aprendemos a reconhecer a relação entre hora, minutos e segundos. Lembrando que em uma hora nós temos 60 minutos. Em um minuto nós temos 60 segundos. Pontinho. Nós aprendemos a resolver problemas envolvendo fração de hora. Lembra lá, um quarto de hora. Nós vamos ter 15 minutos. E assim para as outras frações também, né? Nós aprendemos a identificar ângulos usando a ideia dos giros. Lembra das ideias dos giros? Vire para a direita. Gire um quarto de volta para a direita. Um quarto de volta para a esquerda. Ok? Reconhecer polígonos como figuras planas fechadas. Formado aí apenas por linhas retas que não se cruzam. E aí identificando os seus elementos que são os vértices, os ângulos e os lados. Ok? E lembrando também que os polígonos, a quantidade aí de elementos vai depender da quantidade de lados. Tá bom? Ó, nós temos três ângulos, nós temos três lados e nós temos três vértices no triângulo. Tudo é três aí, né? Do quadrado, quatro ângulos, quatro lados e quatro vértices. Nós aprendemos a nomear os polígonos de acordo com o número de lados. Lembra lá? Do pentágono tem cinco lados. Vamos lá. Calcular o perímetro de uma figura plana adicionando as medidas de seu contorno. Simples, né? A definição que nós utilizamos aí do perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Ou a soma do seu contorno, né? O contorno dessa figura. Simples, observando aqui, somando aqui o quatro, cinco vezes. Já que todos os lados são iguais e são iguais a quatro. E essa figura possui cinco lados, que é o pentágono. Somando aqui, nós temos 20 centímetros de perímetro. Concluindo a nossa aula de hoje. Nós aí concluímos falando sobre perímetro e também relembrando aí o que a gente já estudou. Mas focando aí em perímetro, né? Que foi o nosso último conteúdo trabalhado aí pra finalizar aí com o Agora Eu Sei. E aí, lembrando que perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, se eu te encontrar aí em algum lugar, eu te parar e eu perguntar o que é perímetro, você vai me responder, que é a soma das medidas de todos os lados. Ou também a soma do contorno de uma figura, ok? Na próxima aula, nós vamos trabalhar aí simetria de reflexão. Conteúdo já trabalhado ano passado, lembra lá? Dos desenhos que o eixo simetria nós trabalhamos com a ideia de um espelho. Lembra? Vamos retomar esse conteúdo. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, Maia Quartano. Saudações para vocês. Vamos então à nossa aula de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das páginas 26 e 27 do livro de vocês, tá bom? Referente aí ao que nós estudamos, falamos sobre as formas de relevo, né? Falamos também um pouquinho sobre os rios do Brasil. Então, vamos lá para a correção da nossa atividade. Lá na página 26 do livro de vocês, na primeira questão, ele está pedindo para que vocês relacionem as colunas e depois numerem a ilustração. Vamos lá. Nascente, eu expliquei para vocês o que era nascente, hein? Nascente é o lugar onde o rio nasce, certo? Então, questão 2, rio principal. O que é o rio principal? Caracterizei para vocês aí a bacia hidrográfica, né? Então, rio principal. Rio que capita o fluxo da água principal da bacia hidrográfica. Na 3, afluente. O que é afluente? A professora também falou para vocês, né? O que é afluente? O rio que deságua no rio principal. Leito do rio. O que é o leito do rio? Rio que deságua no leito do rio, né? As margens direita e esquerda que acompanham o curso do rio, tá bom? Na fós. O que é afós? Então, é o local onde o rio deságua. Então, a gente fez aí, caracterizou um pouquinho sobre a bacia hidrográfica lá. Lembra que eu apresentei para vocês as duas imagens e aí eu apresentei também algumas características que a bacia hidrográfica tem, certo? Então, essa aí é a correção da página 26. Na página 27 do livro de vocês, vamos lá. Você já viu um rio poluído em seu município? Se sim, descrevam para aí os colegas. No caso, vocês vão colocar no caderno de vocês, tá bom? Por que o rio Tietê ficou tão poluído? Por quê? Por receber esgoto doméstico e industrial, tá bom? Na questão 4. Por que? O que podemos fazer aí para evitar a poluição dos rios? Então, nós temos aí exigir saneamento básico com o destino correto de dejetos, não jogar lixo nos rios e proximidades. Então, algumas causas que nós podemos fazer em relação aí à menor poluição dos rios, tá bom? Na questão 5, o que vocês deveriam fazer? Leia aplicamente o texto, após as imagens e façam o que se pede. Vamos lá. Nós temos duas imagens apresentadas aí. Pescadores realizam a pesca artesanal no rio Xingu, em Porto de Mós, e a vista do pôr do sol às margens do rio Capiberíbe, em Recife, né? A primeira imagem é de 2017 e a segunda é de 2018. Aí, logo em seguida, a gente tem este texto aí. Os rios têm tudo a ver com a nossa cultura, nossa história e nossa fé, suas águas calmas ou não, límpidas ou barrentas, escuras ou transparentes, poluídas ou não, falam de nós, de nossa vida e origem, de nosso desenvolvimento, de nossas cegueiras e contradições, de nosso passar, de nosso futuro. Foi à margens e por meio deles que o Brasil se fez como nação. Não existiríamos sem rios e eles sem nós, né? Então, ele está apresentando um pouquinho sobre a característica dos rios, a importância deles para a sociedade. Aí, em seguida, ele vai pedir para que vocês pesquisem na internet quais são os rios de sua cidade e se eles são usados para abastecer a população com água ou são utilizados em atividades de lazer, navegação, irrigação ou produção de energia. Nós temos aí como rio principal, em nosso estado, o Rio Madeira, a gente já estudou um pouquinho, né? Falamos para que ele serve. Ele serve como meio, até deu exemplo para vocês também, na aula anterior, né? Falei que ele serve como meio de navegação, de pessoas e também de produtos, certo? E aí, os rios, eles fazem parte, no caso, do contexto de vivência das pessoas, certinho? Então, essa daí é a questão 5 do livro de vocês, tá bom? Então, façam a pesquisa aí corretamente, pesquise um pouquinho sobre o rio principal, nosso Rio Madeira e qual a importância deles para nós aí. E vocês podem colocar essa pesquisa no caderno de vocês, ok? Feita a nossa coleção de hoje, só relembrando aí o que nós estudamos na nossa última aula. Falamos um pouquinho sobre as paisagens naturais, um pouquinho do relevo, falamos aí quais as formas de relevo, né? Falamos um pouquinho aí dos rios também, do Brasil, olha aí, caracterizei para vocês a bacia hidrográfica, olha só, como é que está característico aí a bacia hidrográfica, né? A bacia, os rios, eles têm como rios principais, né? As duas características, rios peregrines e rios aí temporários, né? Caracterizei para vocês também um pouco dessas questões aí, tá bom? Então, façam a releitura novamente, façam a correção também corretamente. Então, esse daí é o nosso conteúdo e nossa aula de hoje. Por hoje é só, meus queridos, muito obrigada, bom estudo para vocês e até a próxima semana. Olá, Quartuando, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então a nossa aula regional, a nossa aula aí de História de Rondônia. Na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção das páginas 46, tá bom? E também vamos aí falar um pouquinho sobre o olhar dos viajantes. Continuar falando aí sobre a cultura, né? Da população em nossa região. O que os europeus, os colonizadores, vivam em nossas terras, além de exploração? A gente vai falar um pouquinho também, tá bom? Então, vamos lá à nossa correção. Na página 46, ele vai perguntar o seguinte. Além dos utensílios domésticos produzidos aí pelos indígenas, outros objetos podem ser considerados fontes históricas e podem ser usados aí para descobrimos aspectos da vida de pessoas que vieram em outros tempos, né? Que viveram em nossas terras em outros tempos. Aí você vai colocar, né? Sobre algumas fontes históricas nos quais nós conhecemos. Então, eu listei algumas aí. Fontes históricas, jornais, fotografias, edifícios, documentos antigos, entre vários outros. A gente sabe o que são fontes históricas. O que são fontes históricas aí? São tudo aquilo que podemos encontrar a história dos nossos antepassados, né? Então, está relacionado às fontes históricas, tá bom? Feita a correção aí no livro de vocês, tudo ok? Vamos então lá para o nosso conteúdo, né? Falando um pouquinho sobre o olhar dos viajantes. Olha só. Existiam artistas aqui em nossas terras? Sabemos que sim, né? Existiram muitos artistas e existem ainda muitas pessoas que contribuem para a cultura do nosso estado, né? Quem foram eles e quais são as imagens que eles retratam? Principalmente são imagens retratando a cultura indígena, o dia a dia dos indígenas também. O artesanato indígena. Nós falamos aí que os indígenas, eles foram os primeiros aí moradores da nossa região a apresentar a natureza e a sociedade. Por meio de que? Utensílios domésticos e também dos enfeites que eles confeccionavam, né? Relacionando aí a característica de cada um deles, a gente trabalhou sobre isso daí, né? Como é que os indígenas, o grupo indígena, o que eles queriam mostrar? Que eles eram mais bonitos que os outros? Não, eles queriam ter as suas próprias características, então eles se enfeitavam de acordo com as suas próprias características, tá bom? Relacionando ao conteúdo de hoje, o olhar dos viajantes, né? O que nós podemos ter aí, né? Que entre 1783 e 1792, a nossa região aí passou um pesquisador baiano chamado Alexandre Rodrigues Ferreira, enviado em viagem pela coroa portuguesa. Ele intercorreu o nosso território com qual objetivo? De estudar a fauna, a flora e a forma de vida dos moradores deste espaço. Então, existiam não só, né? Nós vimos aí os bandeirantes, os exploradores, mas também pessoas que vieram aí para pesquisar a nossa diversidade, a nossa riqueza, recursos naturais, a cultura dessa população. Então, a gente pode ter aí, essa viagem ficou conhecida como viagem filosófica pelas capitanias do Rio Grande do Mato Grosso e Cuiabá também. Então, olha só, ele percorreu todo o território, toda a nossa região para conhecer um pouquinho dos nossos recursos naturais, o que é interessante. Mas professora, naquela época não existia máquina fotográfica. Como é que ele registrava isso? Através da pintura com ele, não ia apenas só os exploradores, mas iam também artistas, pintores no qual trabalhavam com eles. Esses pintores retratavam o dia a dia dos indígenas, né? A questão da alimentação, da relação desses indígenas com outras pessoas, da questão da própria fauna, né? Da própria flora também, então ele pintava cada detalhe. Por isso a gente pode ver nos livros regionais ou nos livros de história, a gente pode ver aí que existem várias imagens aí que retratam os indígenas. A gente pode ver também a questão da história deles, então ele não só estudava, não só pintava, né? Mas ele estudava também, então olha que interessante, né? A curiosidade. Aí, o que que acontecia? Claro que muitas vezes não era simples assim. Eles estudavam, mas para quê? Para que os exploradores já pudessem ter o conhecimento dessa área, espertos nada, né? Muitos deles queriam conhecer a cultura, mas outros colonizadores, eles comandavam essas expedições, iam junto com eles, os pintores, né? Que estudavam a fala, a flora, mas com o objetivo de explorar, né? Ah, então a gente já conheceu um pouquinho do dia a dia, então a gente agora vai poder chegar nesse local, nessa área com mais facilidade, né? Então esse é o conhecimento que eles tinham. Aqui, é apresentando para vocês, tá? Esse mapa aí, ele tem, esse mapa ele não tem no livro de vocês, mas tem o parecido. Esse mapa que vocês estão vendo aí, ele vai apresentar um pouquinho da questão de onde esses colônicos, esses pintores percorreram, né? Então a gente pode ver que foi em toda a região norte aí, né? Que eles percorreram. Como nessa época não existia fotografia, os desenhos eram valorizados como fontes de informação. Assim, durante a expedição, foram retratados diversos grupos indígenas, como os muras, que viajavam em nossa região. Então, contanto com os recursos precários, Ferreira comandou a viagem filosófica que percorreu as capitanias de Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Entre 1783 e 1792, o grupo era composto de um naturalista, um jardineiro botânico, Augustinho do Cabo e dois escadores desenhistas, José Codina e também José Joaquim Freire. São a expedição, né? Conhecida aí pela viagem filosófica que eles percorriam. Então, só pelo conhecimento de vocês, vão fazer novamente a leitura aí das duas páginas, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje e como atividade para casa, página 49 de História de Rodói. Bom estudo para vocês, boa aula e até a próxima! Tchau!